Olá clientes e amigos do Guarani Auto Pest, sempre com vocês fazendo novidades pelos melhores preços e para quem está em busca de um tanque para sua moto Sundau Hunter, está precisando de um tanque baratinho, não importa se tem detalhes ou avarias ou até mesmo você que trabalha com customização e às vezes procura um tanque que ele tem os dois formatos, quadriculado e arredondado, tá? Muito bom para moto Chopper, Bobber, Custom, Race Café e muitas outras, bacana? Então está aqui, custo benefício R$79, super baratinho, tem detalhes, vou estar mostrando agora, tá? O produto foi passado por inspeção e um dos detalhes é isso aqui galera, tem bolhas na pintura, tá? Isso aqui é devido ter ficado em um local armazenado com muito calor, talvez próximo de uma parede de zinco, um telhado de zinco, um container muito quente, aí borbulhou isso aqui, tá certo? Então esse é um dos detalhes, pode-se ver que essa lateral aqui está perfeita, tá? O tanque não possui ferrugens e agora vamos ver aqui, ó, tanque de combustível Sundown Hunter 125, código 3, tá? Bolhas na pintura, amassado lado esquerdo, então vamos conferir aqui, ó, aqui está perfeito e quando chega aqui tem uma amassadinha aqui e outra aqui descendo, tá? Somente isso, podem observar aí de longe, como também de perto, qual que é a avaria, aqui deu uma descascadinha na pintura, a gente passou um esmalte, tá? Então está aí, ó, ao defeito aqui das bolhas, é coisa boba, para quem é martelinho de ouro, volta isso aqui facilmente, para quem é lanterneiro, mexe com funilaria, ou até mesmo customização de moto, esse tanque é apropriado, viu? Temos outros deste em perfeito estado, com pequenos detalhes também, e eu já vi muita gente fazer o seguinte, pegar esse tanque, lixar ele todo e completar aqui com fibra, tá? Por quê? Ele vai pegar um estado anatômico de quadriculado e pontudo a ponta e depois arredondando. Esta é uma ideia que eu estou dando, repassando, porque muitos que estão comprando também estão fazendo isso. O mais legal desse tanque, produto novo, sem ferrugem, tá? E as linhas dele são ótimas para customização, tá bom? Então por apenas R$ 79,00 você adquire o tanque da Sundal Hunter aqui no Guarani Auto Peça. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598, quem tiver Instagram siga a gente, Guarani Auto Peças Oficial. E a partir de agora se inscreva já no canal do DJ Gummer 1, deixe seu like no vídeo, compartilhe e assine as notificações para não perder nada a respeito do Guarani Auto Peças.